Estou aqui com a objetiva Sigma 50100, 1.8 DC. É uma objetiva com abertura única para todas as distâncias focais de 50 até 100, sempre 1.8. Uma objetiva com cerca de 1,5 kg, anel de foco com anel de zoom, bastante silencioso. Dado ao peso, ela vem com um detalhe aqui muito importante, que é o suporte aqui para colocar no tripé. Ela vai trabalhar aqui tanto em foco automático como foco manual. Bocal ES, lembrando que para sensor cropado. Mais uma objetiva da série ARTE da Sigma.